Oi, gurias! Tudo bem? Hoje eu vou começar a gravar pra vocês um looks da semana, que não é da semana, é um looks da vida aí, não sei quanto tempo vou demorar pra gravar, uns 5 ou 6 looks pra vocês, mas agora, inclusive, tô até sem batom, porque eu tô indo resolver algumas coisas no shopping, tenho que passar no correio também, então tô com um lookito aqui, vou gravar pra vocês, e conforme eu for usando os looks, eu vou mostrando o que eu tô usando, tá bom, gente? Então, desde já, se inscreve aí no canal e também me segue lá no Insta, tá bom? Gente, eu não compro roupa nova praticamente desde 2019, porque vocês sabem que eu tinha aquele projeto de ficar um ano inteiro sem comprar roupa, e assim, desde janeiro de 2020 eu comprei roupa uma vez na vida. Então, tô com os looks tudo velho mesmo, tá, gente? Mas vamos lá, tô com essa blusinha que vocês cansaram de ver já, é da Pernambucanas, se eu não me engano, eu comprei ela lá em Itajubá, na cidade que uma amiga minha mora, mora, e eu fui visitar ela, então eu tô indo com essa blusinha, ela tem esse detalhe, eu nem sei se eu ainda uso a blusa com esse detalhe na gola, mas a gente tem a blusa, a gente usa, não quero nem saber. E aí, de calça, o Bruno me deu de dia dos namorados de 2019, numa promoção, promoção não, numa campanha que a gente fez pra ceiar, e aí ele escolheu essa calça, e eu amo essa calça, ela é muito gostosinha, e eu gosto quando eu vou fazer, tipo, a unha do pé, coisa assim, porque inclusive hoje quero fazer a unha do pé também no shopping, que aí você pode erguer a perna, ela não amarra, sabe? Que nem calçadinhos, às vezes você não consegue erguer a perna, fica ruim. Então essa calça aqui é ótima pra isso, muito boa. Tô indo com essa rasteirinha justamente porque eu quero fazer minha unha do pé, faz muito, muito tempo que eu não faço, tá horrível minha unha, e ela começa a machucar quando eu não faço, ela começa a encravar. Então realmente eu preciso fazer minha unha do pé. E aí de acessórios, gente, tô indo com as coisas que vocês já conhecem, pulseiras de berloque, eu tenho uma normalzinha da 25 de março mesmo, mas a minha outra é a minha Vivara. Então os berloques também são todos da Vivara ou da Pandora. E aí esse reloginho também que vocês já conhecem, o cordãozinho eu uso toda vez, vocês vão ver que eu não tiro esse cordão porque eu ganhei do meu afilhado, então ele é um cordãozinho de ouro e eu uso direto. E lá vamos nós, esse é meu lookito, gente. Está aprovado? Bora! Vamos ao nosso segundo look de looks da semana. Tô indo agora fazer um exame, então coloquei esse lookito. E confesso que estou tentando desenterrar peças que faz muito tempo que eu não uso. A começar por essa calça, eu tenho essa calça desde 2018, gente, e desde 2018 eu usei ela uma vez na vida, vocês acreditam? Então assim, ó, ela é muito bonita, ó, eu comprei na C&A, ó. Ela é toda largona, eu acho ela muito bonita porque ela dá uma boa cinturada aqui, sabe? Ela inclusive é um pouco grande pra mim porque eu comprei ela no G, pra ela ficar bem comprida e eu uso M. Mas eu acho ela muito bonita, ela tem umas flores, assim, super diferentona. Aí eu combinei com essa blusinha branquinha aqui, também tem golinha, mesmo estilo da blusa que eu usei ontem. Essa daqui, gente, eu confesso pra vocês que eu não me lembro de onde que ela é. Vou ficar devendo pra vocês, não lembro de onde essa blusa é. E aí, tô com essa sapatilha aqui, essa sapatilha é da Suacia. Ela é maravilhosa, essa marca de sapatilha, minha marca de sapatilha preferida. Também é uma sapatilha mais velhinha que eu tenho, dourada e preta. Tô indo só com o relógio e tô indo sem nada porque eu vou, é... Como eu vou ter que fazer exame de imagem, vai ter que tirar tudo, né? Vai ter que tirar relógio, eu acho que vai ter que tirar tudo, né? E aí já tô... Bruno morrendo lá em cima. E aí já não vou muito penduricalho, não. Então é isso, gente, esse daqui é o meu lookito. Vocês gostaram? Tô bonitinha. Fazer exame de imagem pra ver se tá tudo certo. Lembra que eu falei que eu ia fazer exames e me cuidar? Então, gente, começa por aí, né? Fazendo exames e se cuidando, vendo se tá tudo certo por dentro, não só por fora. Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês o meu terceiro look da semana. Um look super vida real. Hoje é sábado, a gente tá na função de limpar a casa, organizar tudo aqui em casa. Tô gravando vlog pra vocês, com certeza vocês já vão ter visto no canal. E então eu tô com essa roupinha aqui, uma camiseta da C&A, que tá escrito um dia de cada vez. Não tô com nenhum acessório e um shortinho também, que tem esse detalhe em rosa aqui, que se eu não me engano é da C&A também, gente. E aí, chinelinho, porque hoje é dia de faxina aqui em casa. Então não tem nem muito o que mostrar pra vocês, apenas o meu look da semana de ficar em casa pra faxinar. Gente, vale gravar os lookitos de ficar em casa pra esse look da semana? Espero que valha, porque é só o que tá tendo ultimamente. Hoje é domingo, a gente convidou um casal de amigos pra vir almoçar com nós, então acabei de tomar banho, me troquei, vou mostrar o lookito que eu escolhi. Super simples, mas eu vim mais pra dar a dica da camiseta, que eu tô com essa t-shirt aqui, ó. E ela é verde, e ela tem um beagle aqui. Inclusive, se vocês também não sabem, eu tenho dois beagles, ó. Uma tá dormindo e o outro tá dormindo ali no sofá. Então, a gente é apaixonados por beagles, né? E essa marca aqui, gente, é uma marca que... Ó, até molhei aqui, sem querer. É uma marca que só tem no sul, até onde eu saiba. A gente compra lá em Itapema, Santa Catarina. E é uma marca que só tem no sul, mas a gente adora porque é beagle, né? Então, essa t-shirt aqui, ela tem decote V. E aí, eu tô com um shortinho Mom Jeans, sabe? E eu acho que esse short é da C.A., gente. Às vezes, eu confundo C.A. e Renner, porque já faz tempo que eu comprei. Mas ele é mais larguinho, ó, tá vendo? Aqui ele é mais larguinho e tal. E eu gosto muito desse shortinho. Ele tá até bem grande pra mim, ó, atrás. Então, tá sobrando pra caramba. Mas eu, como ele é Mom Jeans, ele é esse estilo mais larguinho mesmo. E eu gosto muito desse estilo. Já faz mais de dois anos que eu tenho. Continuo usando pra caramba. E, às vezes, eu coloco, tipo, a camisetinha, assim, por dentro pra ficar mais bonitinho, sabe? Então, esse é o meu lookito. E eu vim indicar também, gente. Eu tô suando de calor aqui em Vila Velha. Tá fazendo um calor desumano. Esse brinquinho aqui maior, gente, ele é da Essenza. Então, eu vou deixar o arroba pra vocês também. Eles têm muitas semi-joias incríveis. Eu tenho um cordão deles lindo, um colar maravilhoso. Mas hoje não tô usando nenhum colar, porque a gente vai ficar em casa mesmo. E aí, no pé é chinelinho, né, gente? O meu chinelinho é da Colt, mas é só um chinelinho de ficar em casa mesmo. Então, esse é o meu lookito. Gostaram? Estou aprovada pra ficar em casa no domingão? E o nosso quinto e último lookito da semana, gente, é esse daqui. Eu tô indo pro culto agora. O Bruno tá assistindo o jogo, por isso que a TV tá ligada. Coloquei essa blusinha, gente, que acho que é a segunda vez que eu uso só. Eu usei, acho que, essa semana, um dia que eu acabei não gravando o look, porque eu tava com muita pressa. Mas, como eu só usei pra sair e já voltei, agora tô usando de novo, porque eu sou dessas. Aí, ela é assim. Tem essa manguinha 3 quartos, ó, dobradinha. Ela não estica até embaixo, tá? E aqui tem essa golinha, que eu acho uma graça, de botões. Ela é verdinha, ela é da Renner, tá, pessoal? Comprei o ano passado ainda e usei poucas vezes, porque aqui quase não faz frio pra sair com uma manguinha assim, né? Fiz uma make muito basiquinha, gente, muito basiquinha mesmo. Só passei um corretivo na olheira e uma máscara de cílios. Tanto que eu tô indo sem pulseira, sem nada. Tô indo com essa calça jeans preta aqui, ela é da Lady Rock. Então, eu nem lembro aonde foi que eu comprei ela, mas eu sei que ela é da Lady Rock. E uma sapatilhazinha normal também. Essa daqui é da Suacia, comprei lá na minha cidade também. Então, acho que eu já gravei até um lookito com essa sapatilha aqui pra vocês. E esse daqui é o meu look do culto de hoje, gente. Bem simples, bem básico, bem confortável. Mas, é um look legal pra ir pra igreja, né? Então, gente, esse foi o meu quinto e último lookito da semana. Vocês gostaram? Me diga aí se vocês estão gostando dos looks que eu tenho mostrado pra vocês. Gente, espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo de looks da semana. Eu gravei aí cinco looks que eu usei durante semana passada e essa semana, né? Porque, como eu falei, a gente não tá saindo todo dia. Então, não sai... não usa look novo todo dia, né? Claro que muitas vezes eu fico em casa e acabo não gravando pra vocês o look que eu fico em casa. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal e também me siga no Instagram, que eu posto foto dos looks por lá também. Super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!